Olá, sejam bem-vindos ao canal Entretudo, o seu canal de entretenimento no YouTube. Hoje a gente vai começar um novo vídeo no nosso canal. A gente vai falar e comentar as bilheterias, o fim de semana dos filmes nas bilheterias dos Estados Unidos. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa seu like, comenta, que a gente pode fazer também outros vídeos relacionados a esses assuntos, tá bom? Vamos lá, gente. Essa semana, o primeiro lugar ficou com o filme Elvis, que arrecadou 31 milhões, 211 mil dólares, tá? Teve uma ligeira controvérsia aí, porque eles estavam mencionando que Top Gun tinha ficado em primeiro lugar, mas na verdade Top Gun ficou em segundo lugar essa semana. Top Gun arrecadou 29 milhões, 614 mil dólares. Nada mal para um filme que estreou já tem bastante tempo, né? O terceiro lugar ficou com Jurassic World Dominion, com 26 milhões, 729 mil dólares. Em quarto lugar, estreou um filme de terror muito aguardado, o Telefone Preto, ou The Black Phone, que arrecadou 23 milhões, 633 mil dólares. Em quinto lugar, o flop do ano Disney Pixar, que é Laetia, que arrecadou 18 milhões, 158 mil dólares. Em sexto lugar, um filme que já estreou aqui no Disney Plus, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que já arrecadou 1 milhão e 780 mil dólares. Em sétimo lugar, uma estreia com Juggie Juggie Javon, de 725 mil dólares. É um filme bem pequenininho. Em oitavo lugar, ficou tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, que é um filme que também já estreou aqui no Brasil, 533 mil dólares. Em nono lugar, The Bob's Burger Movie, com 498 mil dólares. Em décimo lugar, The Bad Guys, 455 mil dólares. Esses foram os filmes mais vistos esta semana nos Estados Unidos, tá? Em... Em... Justiça no mino. Em... Em... O...